Sejam bem-vindos ao canal e hoje vocês vão reanudar a novela Pérola Negra do SBT. Então, se você quiser saber um pouco mais dessa novela, já se inscreve no canal porque aqui vocês terão notificados toda semana sobre TV, cinema, teatro e muito mais. Ative as agendas se precisar e roda a vinheta. A novela conta a história de Pérola, uma moça que foi deixada ainda bebê com 22 pérolas negras, sendo que a 22ª seria entregue quando ela completasse 22 anos. Lá, Eva conhece a Orphan Eva, que ao contrário de Pérola tem família e as duas se tornam grandes amigas, sem saberem que na verdade são parentes. Mas isso eu vou falar um pouco mais na frente. Voltando à história principal, a única pessoa com quem Eva se dá bem da família dela é seu avô Carlos e junto com a amiga, os três formam a família. As duas, de vez em quando, escapavam do colégio e em uma dessas escapadas que elas conhecem Tomás, Álvaro e Sorredo, cada uma por vez. Pérola, esperta como é, percebe que Tomás é um mulherengo de marca maior e mesmo interessada no rapaz, o esnoba. O mesmo não acontece com Eva, que se encanta por ele e engravida. Quando o filho de Eva nasce, ela põe nele o nome de Carlinhos e propõe que ambas sejam a mãe da criança. Como as duas precisavam terminar o colégio, Eva deixa o filho aos cuidados de um casal. Um tempo depois, o avô de Eva morre, deixando a Eva toda a sua fortuna. As duas partem para a mansão Pacheco Oliveira e, durante a viagem, Eva dá sua bolsa à Pérola e ambas sofrem um acidente. No hospital, Pérola, que está com a bolsa da Eva, é confundida com ela e, por medo de perder Carlinhos, acaba assumindo sua identidade, o que causa a maior confusão na sua vida. Ela acaba enfrentando pessoas ambiciosas da família Pacheco Oliveira e o próprio Tomás, que, além de ter o dito Eva, é concorrente da neta, que é a empresa da família Anamica. Essa é a premissa da novela, também contendo vários mistérios, como o da matriaca Rosália, uma mulher que finge ser cega, o que movimenta a trama. Eu disse no começo do vídeo que a Eva e a Pérola são parentes, vocês se lembram? Pois é, acontece que lá pelo meio da novela, quase no finalzinho, quando a Pérola é desmascarada, acaba se descobrindo que ela é filha da Rosália e do médico da família. Ou seja, a Pérola é tia da Eva e tia avó de Carlinhos. E, no final, a Pérola casa com Tomás. A trilha sonora tem como tema de abertura a música Tudo por Nada, de Paulo Ricardo, que é a versão de My Heart, Can't You Know, composta por Dennis Morgan e Simon Fellini. E foi inicialmente gravado pelo artista Rod Stewart. Evidências de Marcel Augusto, tema da Renata. Me liga de Patricia Marques, que é o tema da Lucille e do Elias. Tudo é fantasia, que é o tema da Malvina. Abraça-me, de Simone. Rafael Basulti, de Trivos Pontos. Justi Maria Aguente, de Templations. Cadê Você, de Yara Figueiredo. O tema geral é de Fergie. O tema instrumental é de Real German. E o tema de Real German, que é o tema instrumental, é o tema de Pérola e Tomás. Sua primeira exibição foi no dia 9 de novembro de 1998 a 18 de junho de 1999. Teve 197 capítulos. Teve três repreços. A primeira, de 9 de agosto de 2004 a 15 de abril de 2005, com 180 capítulos. A segunda, do dia 12 de julho de 2010 a 26 de abril de 2011, com 205 capítulos. E a terceira, do dia 29 de junho a 11 de dezembro de 2015, com 120 capítulos. A audiência da primeira exibição teve média de 16 a 19 pontos e na reta final bateu 20 pontos, se tornando-se o maior sucesso do horário. Na primeira reprise, ficou mais de uma vez em primeiro lugar, com média de 15 pontos, empatando com a Rede Globo, que apresentava Terra Nossa, não vai a pena ver de novo. Na segunda reprise, junto com a Nova Esmeralda, teve 50% da audiência vestitina. Já na terceira reprise, marcou 8 pontos, mantendo-se na vice-liderança. Pérola Negra é uma trama argentina de Henrique Torres e a adaptação brasileira é de Henrique Zambelli. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, a fonte de pesquisa está aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, um beijo e tchau.